2020 é o último ano de gestão de ACM Neto, é um modelo que você aprova para ter continuidade? Cara, eu acredito que sim, eu acho que a cidade está toda muito feliz, assim, com todos os avanços, né? Eu, particularmente, todas as vezes que eu encontro com o prefeito, que eu bato um papo com ele, e ele conversa comigo sobre os projetos, sobre as intenções, são sempre coisas muito maravilhosas, muito boas. E eu sou daquele tipo que, se está dando certo, cara, amei, vamos para frente. Então, sim, aprovo, com certeza, sem dúvida. E eu acho que a nossa população, acho que Salvador, merece cada vez mais uma gestão preocupada com ele, sabe? Como deve ser mesmo, né? E a cidade sofreu uma transformação imensa, né? Tanto física, quanto, eu acho que, eu acho que, falando de uma atmosfera, assim, de crescimento, de esperança, né? Eu acho que eu sinto isso. Todo mundo fica feliz. Eu converso desde as pessoas que eu conheço da Capelinha, até aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior e tal, e todos estão na mesma pegada, assim, todo mundo contente, sabendo que é um passo atrás do outro, mas feliz com a evolução.